Música Galera, esse ano eu e meu marido vamos fazer 27 anos de casado Aí eu resolvi fazer uma caixinha pra ele Onde eu vou colocar algumas do gloseimas Eu vou colocar brownie, amanteigado Um suquinho, aí eu comprei Pelo cartão, papel de seda Saquinho plástico Mandei imprimir, tá vendo? Uma foto aqui Que eu vou fazer um cartão pra ele Tá? E aí eu vou mostrar pra vocês aí como eu tô fazendo essa caixinha Pra começar a caixinha, gente Eu pego papel cartão, tá? Eu deixo essa parte colorida pra baixo E eu vou fazer a medida aqui nessa parte aqui, tá? Eu sempre começo com um quadrado O meu quadrado é de acordo O tamanho do quadrado é de acordo Com a altura que eu quero a minha caixinha Se a minha caixinha eu quero 3 cm Eu preciso fazer um quadrado 6 cm Começar com 6 cm Se eu quiser fazer maior, eu vou fazer maior Se quiser menor, é menor, tá bom? Ó, eu fiz um retângulo Tá vendo? Aí aqui eu fiz um quadrado 8 por 8 Um retângulo aqui, 14 por 8 Outro quadrado, 8 por 8 Aí fiz aqui, ó Um retângulo 10 por 8 Esse aqui do meio é 14 por 10 Esse aqui, 10 por 8 Aí aqui, ó 8 por 8 14 por 8 E 8 por 8 Aí fiz esse desenho aqui Agora é só cortar Ó, eu cortei, tá vendo? Aí depois, gente, tem que cortar aqui, ó Aqui Aqui, esse risco aqui Esse risco aqui E esse risco aqui Assim, ó Tá? Cortar desse jeitinho assim Pra ficar assim, ó Tá? Aqui, ó Fica desse jeitinho aqui Ó, galera Pra fazer a montagem É muito fácil É só ir dobrando e vincando Do jeito que eu tô mostrando, tá vendo? É só vincar Aonde tem os riscos de lápis Tá vendo? Desse jeitinho aí Eu dei a acelerada Pra ficar mais rápido, né? Porque senão vai ficar muito chato ali Vocês vendo eu montar Mas não tem mistério, gente É só ir vincando Dobrando Do jeitinho que eu tô mostrando E depois fazer a montagem Todas as minhas caixinhas Costumam ser muito parecidas, gente Quem me acompanha Vê que eu faço muito parecido As montagens Tá? Depois que vincou, ó É só ir montar E pronto Galera, eu coloquei a caixinha Que eu fiz, tá vendo? Em cima De uma tira aqui Do papel cartão Tá vendo, ó Aí medi direitinho E cortei, tá vendo? Na mesma largura, ó Tá? Aí eu meço Aí risco A tira E a tira fica do mesmo tamanhinho Aí depois, gente É só fazer isso aqui, ó Ir dobrando Porque essa tira Tem que dar a volta na caixinha Pra ficar assim Aí colar, tá? Tem que colar essa ponta aqui Ó, gente Colei, tá? Aí ela fica tipo caixa de fósforo Você tem que tirar ela aqui, ó Desse jeitinho assim, ó Tá? Ó, eu peguei um papel de seda Cortei em quatro Aí eu peguei uma das partes E coloquei no fundo da caixa Ó, galera Coloquei na caixinha o suco Brownie E a minha intenção Era colocar amanteigado também Mas O que aconteceu Ficou muito baixinha Minha caixinha Ficou quatro centímetros Aqui, né? Porque como eu corto Um quadrado de oito por oito Quando a gente vai dobrar no meio Fica uma altura De quatro centímetros Eu tinha que ter feito um pouquinho Mais altinha Mas não tem problema Eu vou colocar Os amanteigados Dentro do saquinho Ó, gente O cartão eu fiz super simples Eu cortei aqui, ó Tá? Ó, imprimi Tá vendo? Aí cortei Colei No pedaço de papel cartão Assim E eu vou colocar Dentro da caixinha Ó, eu vou colocar aqui em cima Tá? E vou fechar Ó, fechei Tá vendo? Quando a pessoa for abrir Ela já vai abrir E ver o cartão Ó Ó, vocês podem colocar A manteigada no saquinho plástico Aí colocar assim Uma fitinha Tá vendo? TNT Ou colocar um durex Aqui atrás Ó, aqui no cartão Eu coloquei as fotos E uma mensagem Aí atrás, gente Eu escrevi assim Tá? Ó, gente Eu coloquei dentro De um saquinho plástico Tá vendo? Coloquei os amanteigados Aí coloquei Uma fitinha aqui De TNT Eu acabei fazendo Três caixinhas Aí eu dei uma Pro meu marido E fiz uma Pra cada filho Porque eles fazem parte Desses 27 anos De casado Eu espero que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau